Bom, gente, essa dica aqui é muito útil para quem precisa editar vídeos e não quer instalar nada só para fazer uma edição de vídeo, só para cortar um vídeo, para dividir um vídeo, tirar o som do vídeo. Então, o Windows 10 vem com uma ferramenta embutida aqui e fica até um pouco escondida, que é o estilo Movie Maker, o antigo Movie Maker que o Windows tinha, que foi descontinuado. E no Windows 10 ele está aqui de volta, não chama Movie Maker, chama editor de vídeo, mas para você acessar, você vai aqui em iniciar e vai digitar fotos e vai entrar no aplicativo de fotos. Então, você pode ver aqui, ele já entra aqui com alguns vídeos aqui em cima que eu editei, vem umas imagens aí embaixo, aqui uma imagem que estão na sua máquina, já pega aqui o data. E aqui em cima no canto superior direito, você tem a opção de novo vídeo, você vai clicar nela e aí você vai vir aqui, novo projeto de vídeo. Então, ele vai cair aqui, você vai digitar o nome do seu projeto, vai qualquer coisa aí. Então, você pode ver que a cara dele é muito parecida com o Movie Maker, você tem aqui a biblioteca, onde você coloca aqui fotos, vídeos, o que você vai trabalhar. O storyboard, que é a sequência de fotos, vídeos, textos. E aqui é a previsão de como está ficando. Então, é bem simples, bem direto. Então, você começa aqui, a biblioteca do projeto, você adiciona do seu computador, ou da coleção, ou da web. Então, do computador aqui, eu posso, por exemplo, selecionar aqui, vou colocar um vídeo que eu acabei de editar. Eu vou adicionar algumas imagens. Então, aqui, da web, é interessante, porque ele já categoriza aqui, ele pega do MIG, você pode buscar também. Mas ele categoriza aqui, já, cachorro. Então, você pode já selecionar algumas imagens, inserir na sua biblioteca lá. Então, uma vez que você tem a sua biblioteca montada aqui, com vídeo, com foto, você pode vir e arrastar. Eu quero começar com esse cachorro, depois eu quero ir para um vídeo, depois eu quero esse outro cachorro e esse outro aqui. Então, você vê, ele montou essa sequência, ele já colocou um tempo aqui de 3 segundos nas fotos, mas você pode vir e editar, clicando aqui no tempo. Você pode digitar a quantidade de tempo que você quer essa foto na tela, ou manter os 3 segundos, ou colocar 5, tanto faz. Pode arrastar a qualquer momento. Ele tem um recurso interessante, que é esse aqui, adicionar um cartão de título. Ele vai adicionar um slide inicial, ou seja, uma tela inicial, que seria o texto do seu vídeo. Então, olha só, se você clicar aqui em texto, você pode vir e adicionar aqui. Ele tem algumas fontes prontas, né? Então, você coloca o texto que você quer aqui. Ele é bem limitado, tá? Então, ele tem aqui em cima texto e tela de fundo. Tela de fundo, você muda a cor do fundo. Deixa eu colocar outro aqui, ó, clássico. Vou colocar isso aqui, ó, tela de fundo. Então, você pode ver aqui, ó, ele é bem limitado nessa questão. Você não pode mudar o tamanho da fonte, tá? Você não pode mudar a fonte, ou seja, você tem que escolher uma dessas aqui, mas atende muito bem, tá? De acordo com o que você precisa. Então, layout, você tem a posição do texto, essa aqui é centralizada, superior. Ó, de acordo com a parte do vídeo que você for colocar, né? Você pode concluir e também tem um tempo aqui, ó, de duração para ficar esse título. Aqui em cima você tem música de fundo. Então, ele já vem com algumas músicas aqui prontas. Então, eu posso escolher, por exemplo, essa música e adicionar ela, né? Eu posso adicionar essa música aqui no meu slide, né? Então, aí, ó. Depois eu vou mostrar, então, outras dicas aqui relacionadas a mais recursos, né? Que essa ferramenta oferece, tá? No final você pode concluir o vídeo, ou seja, aí você gera aqui um vídeo de baixa qualidade, alta. Ele gera um arquivo para você aí, se não me engano, é um MP4, tá? Com essa edição. Então, depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a, por exemplo, dado que você tem um vídeo aqui dentro, né? Do seu projeto. Você quer cortar ele ou dividir, que é bem útil também. Então, eu vou fazer um vídeo aqui.